O Ministério Público Federal enviou oficialmente uma recomendação para que o Governo Federal e o Governo do Pará providenciem a compra e a entrega de medicamentos para os pacientes que sofrem de fibrose cística. Entre 2009 e 2019, o fornecimento era interrompido constantemente. Em 2020, parou totalmente. Sem os comprimidos, quem sofre com a doença pode sentir fortes dores e chegar à morte. Por causa da urgência, na recomendação, entre outros pontos, o MPF sugere que o Ministério da Saúde compre as vitaminas de forma direta, sem o processo de licitação.